5 coisas para fazer depois que você bateu o martelo e fechou a venda de um show com o seu contratante. Primeiro ponto básico, fundamental, providencie o contrato da apresentação musical. Nada é feito de boca, precisamos regularizar essa situação aí, tenha o seu contrato. Imagina que você chega lá na casa, lá no local que você foi contratado, e a sua banda tem aí 6, 8 músicos e só cabe 3 no palco, que legal né? Então você tem que fazer esse mapeamento todo antes de entregar para o responsável técnico do show ou para o seu contratante. Outra coisa que todo mundo confunde, rider técnico, isso não é mapa de palco. Aí nós estamos falando da questão técnica, qual que é a voltagem do local, qual é o equipamento que você vai usar, as marcas, especificações técnicas, então é o terceiro ponto, rider técnico. Outra coisa que é importante também né, mínimo, divulgação. Divulgação é necessária, não tem aquela história, ah, o músico foi contratado e ele não vai levar público, ele foi contratado para tocar, acabou. O músico atual contemporâneo sabe que tem que levar público também. Se ninguém quer te ver, meu amigo, desculpa, eu não quero te contratar. Então você tem que ter a sua divulgação sim. E cinco né, básico, chega lá e arrasa, faça um show incrível, dê o seu ouro, entregue mais do que você prometeu.